em Curitiba. ICMS Ecológico chega a três décadas de reconhecimento da proteção do meio ambiente e turismo religioso cresce no Paraná. Fique com a gente e fique bem informado, Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite e seja muito bem-vindo. Um dos trabalhos mais importantes na elaboração do projeto da Nova Ferroeste, a ferrovia que vai ligar o Mato Grosso do Sul ao litoral do Paraná é o estudo de impacto ambiental. Uma equipe de biólogos está em campo para o levantamento e identificação das espécies da fauna existentes nas áreas de traçado da ferrovia. Nessa etapa que começou pela Serra do Mar e com a ajuda de armadilhas fotográficas, os pesquisadores obtiveram registros raros e inéditos. Olha só que trabalho bacana! Durante 32 dias, esta equipe percorre oito pontos do traçado da futura ferrovia, com 1.304 quilômetros. Em cada local, eles instalam armadilhas para capturar animais de diferentes espécies. São redes, baldes e pequenas caixas colocadas em posições estratégicas. Os pequenos mamíferos são amostrados com armadilhas chamadas shermans e tomahawks, que são instaladas no chão da floresta e 1,5m a 2m de altura para que a gente possa capturar os pequenos que andam pelo chão e os que andam pelas árvores, os arborícolas. O nosso trabalho consiste em duas metodologias principais, que é a armadilha de interceptação e queda, que são os pitfos, que são aquelas lonas esticadas com baus enterrados, e de busca ativa. Dentro da busca ativa, a gente se orienta à noite, principalmente, pela vocalização dos anuros, e durante o dia, a gente tenta achar alguns dormitórios, alguns lugares de repouso das espécies, que sejam dentro de bromélias, debaixo de troncos, formigueiros, cupinzeiros, Então, a gente faz essa busca atrás das espécies de répteis, principalmente, e alguns anfíbios ativos durante o dia na Serra Atulheira, no chão do mato, como lagartos também. Mas estas não são as únicas maneiras de descobrir quais animais vivem nas matas ao longo do traçado da ferrovia. Os sons, a visualização e até algumas armadilhas fotográficas ajudam no levantamento. Com estes equipamentos, os pesquisadores fizeram registros raros nos primeiros dias da campanha de primavera, que promete ser a melhor de todas, por representar o período reprodutivo da maioria das espécies, em especial, as aves. Em Morretes, gravaram um veado mateiro durante a noite, e de dia, um macuco passou calmamente em frente às câmeras. Em São José dos Pinhais, os equipamentos fotografaram uma anta e uma onça parda, e filmaram um maracajá, esta espécie de gato do mato. Todos estes animais estão ameaçados de extinção no Paraná. Nós temos oito regiões, oito áreas amostrais ao longo do traçado, e o nosso esforço é concentrado nessas oito áreas. Cada área abrange um tipo de vegetação que existe no estado, então o nosso objetivo é contemplar toda a diversidade que possa existir ao longo do traçado da Nova Terra Oeste. Essas campanhas servem para a gente ter acesso à biodiversidade que existe em cada uma dessas áreas. Então, nós aplicamos vários métodos diferentes em campo para justamente registrar, detectar o maior número de espécies possível. Cada exemplar capturado é medido, pesado e classificado antes de ser devolvido no mesmo local onde foi encontrado. A Serra do Mar é a única área com dois pontos de pesquisa, Isso por causa da importância da biodiversidade existente por aqui. Nessas oito unidades, a gente já está... É a quarta vez que a gente retorna nessa área, dentro das áreas dessas oito unidades amostrais. A gente registrou já um total de em torno de cem espécies, entre anfíbios e répticos. Dessas, as duas unidades, só as duas unidades inseridas na Serra do Mar, já estão assim, 50% dos cem espécies, 50% já foram registrados só dentro da Serra do Mar. Os trilhos vão percorrer 55 quilômetros da serra. Metade do trecho será de túneis e viadutos, para evitar a supressão da floresta. Nos outros trechos, serão instaladas passagens de fauna, para permitir o trânsito livre dos animais, entre as áreas divididas pela ferrovia. Bom, a redução do impacto ao meio ambiente é justamente essa... É no sentido de se evitar atropelamentos e também, no caso de anfíbios e pequenos animais, O trilho age como uma barreira física e eles não conseguem transpor essa barreira em função da altura dos trilhos e outras características do empreendimento. Então, essas passagens de fauna vão proporcionar aos animais um trânsito livre de um lado para o outro da ferrovia, sem que essa barreira impeça a movimentação dos animais. Então, eles vão continuar tendo contato com outros indivíduos da mesma espécie, que estão no outro lado, vão continuar reproduzindo de uma forma normal e sem correr o risco de serem atropelados no momento que os vagões estejam em movimento. Essas informações do estudo também vão poder ser usadas para programas de educação ambiental e projetos de ecoturismo, uma maneira de aliar o desenvolvimento sustentável com a conservação do meio ambiente. O turismo é a única forma que nós vemos da conservação dos ambientes naturais realmente acontecer aqui nessa região da Saia do Mar. E a biodiversidade que ainda existe por aqui é o grande atrativo que trará muitos turistas para a região. Vale lembrar que o estudo de impacto ambiental avalia também questões sociais e geológicas. A previsão é de que o projeto da Nova Ferroeste vá a leilão na Bolsa de São Paulo no segundo semestre do ano que vem. E vamos dar uma olhadinha nos destaques da Agência Estadual de Notícias. A Universidade Estadual de Ponta Grossa autoriza curso de serviço social noturno. A novidade vem depois da aprovação do projeto pedagógico pelo Conselho de Administração. O curso de bacharelado em serviço social da UEPG agora conta com dois turnos. Além do matutino, os alunos também podem optar pela modalidade noturna, que está disponível para inscrição no vestibular de outono para ingresso em 2022. As inscrições estão abertas e vão até o dia 29 de novembro. Se alguém já se inscreveu, pagou a taxa e quiser mudar para o curso de serviço social noturno, deve esperar o período de ratificação, que vai de 1º a 5 de dezembro e não tem custo adicional. No site da Agência Estadual de Notícias, você confere todas as informações. E amanhã tem novo mutirão de emprego na Agência do Trabalhador de Curitiba. Destaque para as mil vagas ofertadas para operador de telemarketing. A carga horária é de 6 horas e não precisa de experiência. O atendimento vai das 9 da manhã até às 5 horas da tarde e não precisa fazer agendamento. A Agência do Trabalhador de Curitiba fica na Rua Pedro Ivo, 503, no centro da capital. E para quem já quiser se programar, na sexta-feira tem mais um mutirão programado, com 350 vagas para supermercados e também não precisa de experiência. No Paraná, uma lei quer garantir que mulheres em situação de vulnerabilidade social tenham acesso a recursos básicos de higiene. É o que já faz um coletivo criado em Curitiba para arrecadar doações que são enviadas para comunidades pobres da capital. Veja só como ajudar. Assim que conheceu o coletivo Igualdade Menstrual, Fernanda se tornou uma doadora frequente. A empresária ficou sensibilizada pelo tema e decidiu ajudar com a doação de absorventes femininos. Como mulher, principalmente, a gente sabe que esse é um assunto que não é muito discutido, é um tabu muito grande das mulheres falarem sobre menstruação. Não é um assunto que é interessante a gente pensar, né? Em 2021, não tem costume de falarem nas escolas, é um tabu entre as famílias, entre mãe e filha também. O coletivo nasceu em 2020 pelas mãos de Adriana e já conta com sete pessoas envolvidas e mais de dez pontos para a coleta de doações. O governo do estado sancionou uma lei que combate a pobreza menstrual e promove campanhas e ações para incentivar o debate. A pobreza menstrual vai muito além da falta de absorventes. Falar de pobreza menstrual, a gente pode resumir pelo menos em três fatores principais, que seria a falta dos produtos de saúde menstrual, os essenciais, como os absorventes, mas outros também para a higiene íntima, como sabonete, papel higiênico. Outro problema bem importante da pobreza menstrual seria o saneamento básico, então a estrutura, o esgotamento sanitário. O próprio saneamento não só nas casas, mas nas escolas, nos locais de trabalho, em todos os lugares onde as mulheres se frequentam. E a falta de educação menstrual, a falta de falar sobre educação sexual nas escolas, a falta de preparar as meninas para a menarca, que é a primeira menstruação, para elas saberem o que está acontecendo. Em 2018, uma pesquisa feita por uma marca de absorventes mostrou que mais de 20% das adolescentes entre 12 e 17 anos no Brasil não têm acesso a produtos de higiene adequados durante o período menstrual. Essas meninas deixam de frequentar a escola enquanto estão menstruadas e também podem sofrer problemas de saúde. A gente tem aqui mesmo em Curitiba mais de 84 mil famílias vivendo em extrema pobreza, que vivem com menos de R$ 80 por mês. Com certeza as mães que menstruam, elas não vão escolher comprar o absorvente no lugar de comida, de leite, de pão para os filhos. Esta médica explica que o acesso à água também faz parte do problema, porque ainda dificulta o uso de toalhas ou de coletores menstruais, que precisam ser devidamente lavados. O impacto causado pela pobreza menstrual pode ser grave. O fato de você usar toalha não precisa ser um problema desde que essa toalha seja limpa, higienizada. Então, essa falta de água que muitas pessoas, a população vulnerável, não tem acesso é um grande problema. E no caso dos coletores menstruais, esse movimento dos ecoabsorventes, a gente sabe que, apesar deles serem muito interessantes, se não houver água para fazer essa limpeza, não vai conseguir utilizá-la. Esse é o ponto de uma dar a voz à outra e dar apoio para a outra, que realmente a gente consegue até trazer por perto mulheres que às vezes não são ouvidas e estão precisando de ajuda. E uma realmente dá a sua... E o ICMS Ecológico do Paraná comemorou três décadas de reconhecimento da proteção do meio ambiente. Os 30 anos do ICMS Ecológico foram comemorados em solenidade no Palácio Iguaçu. Este é um instrumento de política pública do governo do Estado que remunera paranaenses por preservar o meio ambiente. No evento, também foi apresentada a nova ferramenta online que mostra as áreas preservadas no Estado. Nestas três décadas, 262 municípios do Paraná receberam 7 bilhões de reais. Com essa iniciativa de 30 anos atrás, que foi gradativamente sendo evoluída dentro do Instituto Água e Terra, agora, que pegou dos seus antecessores, dos institutos que nos antecederam, nós podemos fazer a gestão do ICMS Ecológico, que dá uma resposta para os municípios que fazem ações que trazem benefícios para a biodiversidade e para os mananciais de abastecimento d'água no nosso Estado. Em reconhecimento, proprietários de terras e servidores que auxiliaram na criação do programa receberam homenagens da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo através do Instituto Água e Terra. Um sentimento de grande emoção e de reconhecimento pelo nosso trabalho também, de preservar e, enfim, de fazer com que esse patrimônio fique para novas gerações. E chegou a hora da previsão do tempo. Amanhã, a instabilidade atmosférica vai predominar no Estado. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa? A terça-feira vai ser aquele dia bem típico de primavera, sol entre nuvens e alguma chuva bem localizada. A instabilidade atmosférica volta principalmente entre o oeste e noroeste e a divisa com Santa Catarina. Mas a possibilidade de chuva ocasional é maior na região leste do Paraná. Vamos agora então dar uma olhadinha como ficam as temperaturas em algumas cidades paranaenses. Foz tem mínima de 20, a máxima chega aos 30 graus. Em Campo Mourão, mínima de 18, máxima de 29 graus. E Maringá tem mínima de 19 e a máxima chega aos 31 graus. Em Francisco Beltrão, mínima de 16, a máxima chega aos 27 graus. Tibagi, mínima de 14, máxima também de 27. Aqui na capital, mínima de 15 e a máxima deve chegar aos 26 graus amanhã. O turismo religioso tem crescido no Paraná. Entre os mais de 2.400 atrativos do estado, cerca de 300 fazem parte desse segmento. Os fiéis vão a esses lugares e eventos em busca de espiritualidade e para a prática de diversas religiões. Olá, Gisal, uma excelente noite a todos. Pois é, no Paraná existem muitas atrações turísticas e o turismo religioso vem crescendo a cada dia e movimentando a economia das cidades. O Paraná tem no total 299 atrativos de turismo religioso reconhecidos pela Paranaturismo, entre rotas, monumentos, manifestações culturais e espaços naturais. Esse número representa quase 25% da totalidade dos destinos turísticos do estado. O turismo religioso é um dos segmentos que cresce e muito aqui em Apucarana. O município tem, por exemplo, o Parque Santo Expedito, que recebe centenas, milhares de devotos. Tem também o Santuário São José, que tem uma exposição iconográfica de São José e Nossa Senhora Aparecida, que é considerada a maior do Brasil. Aqui em Apucarana ainda existe o Parque da Redenção, que está sendo revitalizado. O parque retrata a Via Sacra de Jesus Cristo. E no Parque da Redenção já foi inaugurada a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que é padroeira aqui de Apucarana. E esse espaço, a gruta, já vem recebendo muitos fiéis, muitos romeiros de toda a região. A Apucarana foi incluída recentemente na rota do turismo religioso do Paraná. Mas não é somente Apucarana que se destaca aqui no estado. No estado, aqui no Paraná, existe também a cidade de Lunardelli, que tem o Santuário de Santa Rita de Cássia. Tem turismo religioso também em Taipulândia, em Guaratuba, Paranaguá, enfim, vários municípios do estado estão se movimentando com o turismo religioso. E para 2022, com a retomada da economia, o governo estadual vem desenvolvendo uma série de ações para incentivar esse tipo de turismo, num planejamento junto a Fecomércio e da Associação Brasileira de Agências de Viagens. São ações, são estímulos que vão realmente incentivar e muito o turismo religioso nos municípios e, claro, movimentar a economia. Aqui de Apucarana, Silvia Vilarinho, do Jornal Tribuna do Norte e site TN Online. Volto com você no estúdio, Gizá. Pular uma vinícola atrai turistas que, além de conhecer o espaço, ainda podem participar da colheita das uvas. Foi no ano de 1998 que a vinícola começou a produzir uvas finas. Por ano, em média, saem daqui de 10 a 15 mil garrafas de vinhos e espumantes. Alguns já receberam, inclusive, prêmios nacionais e internacionais. São cinco variedades plantadas. Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Vionnet, Fiano e Merlot. A colheita, desta vez, é da safra de Merlot, que vai produzir um espumante rosé brut. Além dos funcionários da vinícola, quem também ajuda neste trabalho, são turistas e visitantes que reservaram uma manhã para participar da colheita. Já na chegada, cada um recebe uma cesta com chapéu, avental e tesoura, que ajudam na colheita das uvas. Agora, com a pandemia, também há álcool gel. E nos dias de chuva, são oferecidas capas. Antes de começar a cortar os cachos, uma explicação sobre os cuidados neste processo. Colhe a uva, mas eu vou pedir para vocês, tirem os baguinhos que estão feios. Como a gente tem o cuidado desde a hora da colheita até a elaboração dos vinhos, os vinhos saem melhor depois no final. Pode jogar no chão, porque vai servir de adubo para a próxima safra. E daí vai colocando a cestinha. A Heloise trouxe a sobrinha para este passeio a céu aberto. A Júlia já chegou aqui, acordou hoje, super animada, que ia colher uva. A primeira coisa que ela fez já foi pegar a tesourinha dela e achar os cachos de uva que estavam aqui, mais pertinho dela, já que ela é pequenininha. Então ela conseguiu já pegar alguns, outros a gente levantava ela. Então ela está curtindo aqui o passeio. Quem quiser também tem a opção de comprar uma cesta para fazer um café da manhã entre o Parreiral. Foi o que fez a família do André, num programa ideal para sair da rotina. A gente tinha que achar um local que não tivesse aglomeração, respeitando as regras do Covid. E aí a gente fazendo algumas pesquisas, a gente se encantou por essa questão de fazer o passeio em uma venícola. Porém a gente sabia que é época de colheita de uva, então a gente procurou especificamente alguém que estivesse fazendo essa colheita de uva. E aí a gente achou aqui a venícola alegada. Acho que ninguém está acostumado a ficar em casa, porque esses anos eu não brincava, vinha de fazer diversão. Mesmo que a gente use máscara, é uma diversão. Eu acho interessante para a gente colher uva, cortar, tirar as uvas que estão machucadas. Eu acho interessante. A Priscila, que é do Rio de Janeiro, aproveitou a vinda ao Paraná para conhecer uma vinícola de perto. Nossa, é lindo, né? A paisagem é linda, o clima. E ver isso aqui de perto a gente nunca tinha visto. A gente está achando incrível. Cada grupo fica num local determinado da plantação e com uma estrutura montada para manter o distanciamento social e assim evitar o contágio do coronavírus. Nesse momento de pandemia, acho que a gente tem que explorar o que está mais perto da gente, que te possibilite de ir cá, que você não corra risco. E aqui eu achei um programa bem bacana. Você está ao ar livre, a gente percebe o cuidado das pessoas do local com a nossa segurança, os distanciamentos. Eu achei muito bom. Neste espaço, perto da natureza, a céu aberto, o Matheus pôde descansar e também refletir. Eu vejo a conexão que a natureza tem com a gente, o processo de você esperar o tempo certo para as coisas. Ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente teve que olhar para a nossa vida de maneira diferente e você vê todo o processo que uma vinha dessa passa, até formar um fruto e depois o vinho pronto. Eu acho que isso traz para a gente que a gente está muito na ansiedade, querendo fazer as coisas muito corridas e a gente não espera o tempo certo das coisas. Eu acho que isso aqui é uma grande lição para a gente. E como a colheita das uvas é realizada apenas uma vez por ano, quem quiser visitar a vinícola em outras épocas também tem opções. Nós temos as áreas de piquenique que ficam disponíveis. A pessoa pode trazer a parte de alimentação e só desfrutar da área e dos vinhos. Ou pode encomendar uma cesta completa com toda a parte de alimentação também. Temos as visitas guiadas em que a gente traz a pessoa até o vinhedo, passa pela cantina de elaboração, explica toda a parte de produção dos vinhos e também do método champinoise e finaliza com uma degustação. E nós temos outros projetos para esse ano, também de ter novos workshops e outros tipos de atividades para que as pessoas possam aprender mais e desfrutar da vinícola conosco. E hoje a gente fica por aqui. Siga também as nossas redes sociais, lá você pode rever as matérias, os programas, baixar e compartilhar nossos conteúdos, além de dar sugestões. Uma boa noite, fiquem bem, até amanhã. Tchau!